Essa compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é nada complicado e que muitos humanos estão prontos para isso. Quanto à pergunta sobre por que isso aconteceu comigo e como exatamente aconteceu, não sei se serei capaz de responder adequadamente. Simplesmente aconteceu. Não posso dizer que aconteceu porque o sentido egóico de mim mesmo decidiu. O que aconteceu foi uma desidentificação do pensamento. Mas na época eu não sabia que era isso que estava acontecendo. Quando aconteceu pela primeira vez, simplesmente aconteceu. Eu não poderia ter explicado. O último pensamento que me identificou foi o de que eu não podia mais viver comigo mesmo. Então olhei para esse pensamento e lá estava eu. Quem sou eu? Eu não sabia naquele momento que havia formulado uma antiga pergunta que foi usada na meditação por centenas ou milhares de anos. A pergunta quem sou eu foi usada pelos professores espirituais na Índia ao longo dos tempos para levar as pessoas à compreensão. Essa pergunta surgiu espontaneamente em minha mente. Quem sou eu? Parecia estranho porque a frase, eu não posso viver comigo mesmo, implicava a presença de duas pessoas. O eu e o eu. Isso era tão estranho que me perguntei quem eu realmente era se não podia viver comigo mesmo. Essa pergunta quem sou eu me levou à compreensão da essência do eu, do que significa ser eu. Percebi que meus pensamentos não eram realmente eu. Me desidentifiquei do eu infeliz que contava histórias infelizes o tempo todo. A sensação de eu não estava mais vinculada ao pensamento. Ela se retirou do pensamento porque não suportava mais. Foi assim que aconteceu. Simplesmente não suportava mais. O eu infeliz se dissolveu e restou apenas a presença, a grandeza, a serenidade inerente e atemporal. Essa é a verdadeira fonte da identidade de todos. A verdadeira fonte do ser sem forma. O eu que era composto pelo pensamento e pela identificação com ele não poderia mais sobreviver ao senso de identidade que não estava mais investido na identificação. Então, o eu infeliz, como eu o chamava, se dissolveu e restou apenas a presença do eu. Parecia tão simples, mas na época eu não conseguia explicar isso. Levou anos antes que eu pudesse verbalizar algo assim. No entanto, é basicamente algo muito simples, natural e possivelmente é isso. Na evolução humana pode haver um estágio natural em que as pessoas, ao atingirem a idade adulta, passam por algo semelhante. Sugiro que, à medida que você cresce durante a adolescência, ainda esteja identificado com o ego, precisando amadurecer e se identificar com o pensamento. Então, você se torna um adulto e supera isso. Talvez em culturas antigas, como na Grécia Antiga, existissem rituais e cerimônias pelos quais as pessoas passavam. Eles eram espécies de oficinas, onde ocorria a transformação da consciência. Essa prática poderia ser adotada em uma cultura mais esclarecida, quando as pessoas atingissem a idade adulta. Esses poderiam ser os novos mistérios que poderíamos criar. Os mistérios, como era conhecido na Grécia Antiga, eram um tipo de processo de iniciação no qual as pessoas não deveriam falar sobre. Portanto, ninguém sabe exatamente o que acontecia. Mas era uma profundização do ser humano. Esses mistérios remontam aos tempos antigos, desde o Egito até a Índia. Poderíamos ter mistérios modernos, nos quais as pessoas deixam de se identificar com o eu egóico. E simplesmente percebem o eu, a essência do ser. Isso se tornou o ensinamento para mim. Gradualmente, a compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é algo complicado e que muitos seres humanos estão prontos para isso. Foi uma surpresa quando percebi, pela primeira vez, quando o poder do livro, o poder do agora surgiu. Sem qualquer publicidade, mais e mais pessoas começaram a lê-lo nos primeiros meses. No início, quando o livro foi concluído, pensei que algumas pessoas poderiam responder a ele. E tudo bem se ninguém quisesse comprá-lo. Eu disse a mim mesmo, vou vender tomates para ganhar a vida. Eu não sabia. Eu só vim. E então percebi que muitas pessoas estavam prontas. Elas realmente se envolveram com o livro e compreenderam ou perceberam a verdade. Mas era porque elas já estavam prontas. Já não era algo neutro ou totalmente novo para elas. Elas estavam prontas para ouvir. É sempre um reconhecimento quando você lê ou ouve o verdadeiro ensinamento espiritual. Algo em você que já sabia não é algo totalmente novo. E esse é o poder do ensinamento espiritual. A presença em você que já está aí reconhece a verdade quando a vê. Então você sente e você responde sim. É sempre um reconhecimento. Nunca é alguém dizendo algo novo. Você pode ler outros livros e aprender muitos fatos novos dos quais nunca ouviu falar. E pode achar isso interessante. Mas isso não irá transformá-lo. Apenas aquilo que você reconhece como verdade, na verdade, traz esse nível em você. Essa dimensão em você. E esse é o poder de um livro espiritual. Eu não percebi quantos seres humanos realmente estavam prontos para isso. Foi apenas quando eles começaram a escrever para mim naquela época. Quando as pessoas ainda escreviam cartas. Dizendo que compraram cinco cópias para seus amigos ou parentes. Que percebi o impacto. Outra pessoa comprou três cópias. E um terço dessas pessoas disse. Uau, isso é incrível. Parecia que muitas pessoas estavam prontas para isso. Então, é bom que esteja acontecendo. É um processo relativamente simples. E, teoricamente, sim. É claro que a velha consciência ainda tem sua atração gravitacional sobre as pessoas. Mas todos que estão aqui, ou aonde quer que estejam ouvindo ou vendo isso, fazem parte da transformação e contribuem para o despertar. Por isso, é muito significativo que, à medida que você desperta e a maioria das pessoas que se juntam a nós aqui, estamos aqui nessa sala ou em casa, já estejam passando pelo processo de despertar. Para algumas pessoas, isso pode acontecer de repente, mas isso é raro. Na maioria das vezes, é um despertar gradual. E não há uma causa específica. Você vai mais na espiral e essa presença surge e então recua. E assim, gradualmente, vai crescendo. Mesmo com contratempos. Por que isso aconteceu com você? Bem, por algum motivo isso acontece com algumas pessoas assim. Mas parece ser raro. E não posso dizer exatamente o porquê. É melhor não procurar um evento. Quase me arrependo de contar às pessoas como aconteceu comigo, porque faz com que elas procurem um evento. E, de certa forma, o que aconteceu, ou como eu descrevo, é mais como algo acontecendo. Não é real. É mais um não-evento do que um evento. É como se você meio que desaparecesse na forma, na identidade. Meio que se dissolve. Portanto, é mais como um não-evento do que um evento. É melhor não procurar. Pois, para a maioria das pessoas, pode vir como um vislumbre ocasional. Você tem o famoso Satori no Zen. Satori é um flash de iluminação. Quando, de repente, você fica... Uau! Mas isso não é necessário para durar muito. Se você tiver um Satori, não significa que, no dia seguinte, você ainda está consciente. Mas é uma boa coisa quando acontece. É um flash de realização. O processo de despertar espiritual pode ocorrer de diferentes maneiras para diferentes pessoas. Para alguns, é um evento súbito e transformador. Enquanto que, para outros, é um processo gradual e contínuo. Não há uma fórmula fixa ou um caminho único para o despertar espiritual. Pois cada indivíduo é único em sua jornada. É importante permanecer aberto, presente e receptivo às experiências e insights que surgem ao longo do caminho. Sim, sim, o mestre Zen às vezes tenta trazer em você esse flash, e isso é bom. Mas é claro, não é o estado permanente que vem gradualmente. É uma aventura na consciência e podemos aproveitá-la enquanto acontece.